Sabe o que essa mulherada bonita tem em comum? A paixão pela pescaria. E tudo começou com a Tatiane. Eu recebi um convite de uma amiga pra estar indo com ela numa pescaria feminina lá em Luiz Alves, um grupo de pesca feminina que tem lá. E eu aceitei na hora, porque eu sempre gostei de pescar, porque já tinha muito tempo que eu não pescava. Aí a gente foi pra lá e voltei apaixonada na pescaria. Falei, meu Deus, que experiência maravilhosa, né? Quando eu cheguei em Goiânia, todas as minhas amigas ficaram doidas. Meu Deus, Tati, eu quero pescar também. O primeiro encontro foi pra cinco mulheres. Com a divulgação nas redes sociais, mais gente foi se interessando. Elas tiveram patrocínios importantes, estão sempre uniformizadas. No último encontro, 18 mulheres foram para o interior do estado passar três dias pescando. Foi uma experiência incrível pra mim, porque foi um momento meu, né? E quando você tá ali no rio pescando, é um momento muito incrível de conexão com a natureza. O cabelo arrumado, a maquiagem, a unha bem feita, não é só pra reportagem não, viu? Não, vamos pescar desse jeito ou mais bonitas ainda. A maquiagem vai na bolsinha de pesca. A gente retoca ali o tempo inteiro, faz muita foto e é assim, mulher, né? Entre elas tem advogada, fisioterapeuta, donas de casa, mães. Todas elas já entenderam os benefícios da pescaria, principalmente assim, entre amigas. Como eu sou empresária, a gente tá no corre-corre do dia a dia, né? E o momento que eu tô lá pescando, eu esqueço de tudo aqui. Então, é lógico, relaxa, né? A gente esparece a cabeça, esquece os problemas e curte. Curte, faz amizade. Pescar faz bem porque relaxa. Sabe aquela história de tá nervoso, vai pescar? Pois é. O ambiente, na maioria das vezes, é a natureza. Calma e tranquila. Quem é que não precisa de um tempinho assim? E olha que ainda tem recompensa, hein? É o peixe. Inclusive, quem pesca o maior peixe ganha até premiação. E o que não falta aqui, gente, é aquela famosa história de pescador. Sabe aquela que a pessoa fala que pescou o peixe, pescou foi nada, que o peixe era grande? A Aline tem uma história dessa. Como é que foi? Quando fiz gol, que a vara envergou, que deu toda aquela emoção, o guia colocou o cinto, eu coloquei, o trem saía, fiquei toda roxa, enfim. Mais de 40 minutos tentando, lutando. 40 minutos? Foi, mais ou menos, por aí. Tentando, recolhendo a vara, apanhando da pirarara, né? Que eu acredito, eu espero que seja, né? A gente tem que acreditar, né? Pelo menos. E aí, por fim, eu, ao invés de cansar a pirarara, ela que me cansou. Acreditamos que ela entrou numa gruta de pedras, que conseguiu escapar do anzol e nisso veio o quê? Uma pedra pequenininha. Fescou a pedra. Fesquei a pedra. O projeto das meninas se chama Girls Fishing e, em agosto, elas devem fazer um novo encontro. Maravilhoso. Você tirar três, quatro dias para ficar em contato com a natureza, na paz da natureza, né? É muito bom. É muito bom.